Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais uma rodada da Hora de Pôr Café Mas agora, o que não dizer em uma revista policial Beleza, só não olha a minha mochila Já tô deixando você me revistar Me joga na parede, me chama de milhante Você não consegue nem falar a frase inteira, sério Essa é ótima Onde a boca? Onde a boca? Debaixo do nariz Tá limpo, pode ir Mas você viu direito, foi tão fácil assim Eu pago imposto pra quê? Sabe o que eu falaria? Se eu achar, eu for aí, vou dar na sua cara Você é a mãe do policial, né? Se eu tiver que procurar, você vai ver menino Revista direito Mais pra direita, mais pra direita Aí, coçou, coçou, coçou Isso, isso Seu guarda eu não sou vagabundo Não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Tá, tá bom Tá bom, tá bom Mão na cabeça, mão na cabeça Você tem passagem, rapaz? Não, mas tava indo ali carregar meu bilhete Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente E o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Se os policiais fossem bem imorados, né? Tanta oportunidade que a gente ia ter E seguindo a tradição Essa é a hora dos trocadilhos mais ruins do mundo Também conhecido como piores, Nilce É isso que eu ia falar É a hora dos trocadilhos ruins O que o arco-íris foi fazer na loja? Pedir o reembolso Qual é o elemento químico mais comum nas discotecas? O TUNX, 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 TENIO Sabe o que a vaca disse? Ah não, não tem graça não Você vai passar velho Já foi um monte de anão A cabeça é muuuuito grande Eu tenho uma resposta pra essa Mas eu não queria colocar não Por favor Porque o povo ia me zoar Aí sabe o que o bezerro respondeu? Não É grande a BEEEssa Bezerro não faz Bé É a cabra que faz Bé Então eu errei, que bom Então não teve graça Não coloca isso no vídeo Havia duas lâmpadas Quando uma das duas se apagou A outra disse Não se vates Voltes Você vai usar o telefone E ele fica dizendo 3,14 3,14 3,14 Pi 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 Obrigado por ter explicado, Nilce Qual é o nome da cantora que tem medo de um animal específico? Marília Medonça É Marília Medo da Onça, Nilce O nome é trocadilho ruim por um motivo Tá bom? Você tá esperando coisa boa? O que você tá fazendo aqui? No, no Qual o personagem dos Vingadores que canta sertanejo? É o Luan Santanos Santanos Tá bom? E agora é a hora favorita da Nilce Tirar das malcriadas Esposa, marido Querido, temos que avisar nosso filho Pra ele não se casar com aquela bruxa daquela namorada Não Na minha vez ninguém falou nada Nossa, você parece ser tão séria Você escreve tudo certinho Não sou séria, só foi batizada Já me falaram isso Ai, ela é tão séria no Twitter Porque eu uso o ponto final O juiz mostra o cartão vermelho pro jogador? Você tá me expulsando? Não, eu quero saber se você é daltônico Por que você tá mostrando o cartão verde, né? Senhor, seu boleto venceu na semana passada Que bom, eu tava torcendo por ele Você gosta de fazer bolo, né? Sim Então por que você não aprende? Categoria exclusiva desse vídeo O piores coisas pra se ler num tapete de boas-vindas Tchau Ô Nilce, nem começou Aqui jaz E o nome do dono da casa Faz sentido, porque jaz é descansar A gente jaz em casa A gente descansa em casa Ô Nilce, era uma piada, Nilce Não, eu só tô explicando o vocabulário É, era uma piada, Nilce Sou verbal, quer saber agora Obrigado, Nilce Aquela menina que senta na primeira carteira e atrapalha todas as piadas Não, mas é porque era baixinha Eu ficava na frente porque é professora, entendeu? É, claro, é Visita é igual peixe fora da geladeira Depois de três dias, começa a feder É muito tio do pavês, pra parar Ela falou que tá escrito na casa do tio dela mesmo Tá pronto aí, tá aí, viu? Piores coisas pra se ler num tapete de boas-vindas Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está Mas essa é boa Não, não, tem a melhor Sinta-se em casa, mas lembre-se que não é sua Todo tapete tinha que ter isso, Nilce Se você vender pra caramba, Nilce Eu compraria um O pessoal da Play 7, eu tenho ideia de um produto do Coisa de Nerd Por favor, ignore os gritos no quarto dos fundos Essa é boa também Né? Toda hora tem que ficar explicando Mas então, roupa diferente, dia diferente Porque agora são as próximas categorias da hora de pôr café Link pras camisetas na descrição Exatamente, a gente vende elas, tá? E cês compram, né? Como você combate a insônia Dormindo Não, Nilce Não, não, não Sugestões mais criativas Segunda categoria Piores maneiras de lembrar o seu amigo De que hoje é o seu aniversário Manda eu parar Para Beijo, obrigada Piores piadas com nomes de famosos A Nilce põe café O Fábio põe chá Deixa as piadas comigo, meu bem Não fui engraçado, não Cê já ouviu seu vô, seu pai ou sua mãe falar Ah, na sua idade eu já trabalhava Mas agora, o que que os jovens dessa geração vão dizer para os filhos deles quando estiverem velhos? Na sua época eu comia slime e veja no que deu E mais uma categoria O que fazer para eu escolher a sua categoria Ah, meu bem É como te bajular para você escolher a categoria dele, é isso? Eu não queria usar essas palavras Mas eu quero treinar uma geração, não é mesmo, Nilce? E obviamente a gente tem a volta dos trocadilhos ruins e das tiradas mal criadas E para participar dessa vez a gente vai voltar para o Twitter, tá? Porque a gente já tentou aqui no YouTube e tentou no grupo do Facebook O grupo do Facebook continua ativo, tá? A gente vai até reagir os memes da galera de lá Mas a gente vai fazer via Twitter porque o sistema de busca do Twitter de comentários é melhor Então, se você quiser participar, mande a sua contribuição com a hashtag Hora de pôr café É hora de pôr café E não esqueça de largar o seu joinha, de se inscrever no canal, de clicar no sininho Todas essas coisas agora E também de compartilhar o vídeo, manda para o grupo do Whats, né? Porque tipo, o YouTube adora essa coisa de... De WhatsApp De compartilhar e ajuda o vídeo e deixa a gente muito feliz E é isso, eu acho que eu vejo você na próxima, tchau!